Você é doido bicho É maluca Uma situação vai disso aqui E aí, e aí velho Já viu uma situação dessa? Casa de dona Lena A situação aí Não é que pode Cara, nunca vi Aqui já teve enchente, agora é desse jeito não Desse jeito não Agora São 11 horas e 49 minutos As águas Aqui do Riacho, do Campos Novos Estão Cada vez mais forte Não passa Do jeito que ela tá aí, o carro não passa não A água tá forte Tá passando Tá muito pesado Tá duro, passando É uma roda A água tá aumentando cada vez mais Eita Ah, a Bocupo Você carrega um carro Você carrega Ok? Tá muy bom Você carrega um carro Tá and Pourquoi? Fui 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 Obrigado.